E será que Jojo Tadinho tá arrependida de se dizer de direita, sim ou não? Ela deve ter causado muita revolta com deputados, com bolsonaristas e até com Michele e Jair Bolsonaro depois que se declarou a favor do fim da escala 6x1. Confere, olha só o que ela disse. Vou falar uma coisa pra vocês, 6x1 é pesado pra caralho, Deus me livre. Shopping, então, trabalhei uma vez só 6 meses, nunca mais na minha vida, porque é muito ruim. Não só em shopping, trabalhar 6x1 é muito ruim, é cansativo mesmo. 4x3, não concordo, acho que seria muito ruim pra todos, porque acho que tudo fica muito mais caro. O povo vai querer reduzir salário, porque você tem que fazer escala, contratar mais pessoas pra trabalhar. 5x2, eu super concordo, né? Trabalho a 5, descansa a 2, eu acho super válido, né? Porque todo mundo tem que ter uma qualidade de vida, passar um domingo, o almoço com a família, sábado quer passear, quer curtir um show, né? Acho que precisamos desse lazer, temos que ter esse lazer. Até mesmo que você quer fazer um curso, fazer algo diferente na sua vida, você precisa ter tempo. Porque, vou te falar, você sai, nossa, Deus me livre, trabalhar no shopping. Teve o aniversário da minha avó, teve o almoço, aí eu fiquei, ó, desenrolei com a minha gerente, ela deixou eu chegar um pouquinho mais tarde pra poder almoçar com a minha avó. Mas assim, é muito triste, tá todo mundo lá reunido, conversando, brincando, e você tem que ir cumprir com os seus compromissos, né? Porque todo trabalho, se compromete, tem que cumprir com eles. Mas é cansativo você não ver seus filhos crescerem. Quem tem filho pequeno, você, o filho dorme de um jeito, amanhece de outro, você não consegue acompanhar, tem apresentação no colégio, você não consegue ir porque tá preso no trabalho. É, mas as coisas vão se ajustar da forma que tem que se ajustar e vai ser bom pra todo mundo. Tem que ser bom pra todo mundo, não pode só beneficiar um lado. Acho que todos os lados têm que ser beneficiados e todo mundo tem que ter o prazer de poder curtir com os seus filhos. E aí, você também é a favor do fim da escala 6x1? Concorda com a Jojô Todinho? Ela tá me parecendo um pouco arrependida, tem voltado atrás com algumas coisas. Será que a Jojô merece perdão como todo mundo? Sim ou não? Volta, Jojô, que ainda dá tempo. Será que dá? A Kinó e a Avon vão aceitar elas de volta? See you, though.